Música E foi assim, ao som de muito forró, que turistas, vendedores e ouvintes da APL-PAM acompanharam mais uma edição do programa especial de 80 anos da emissora Sergipana E mais uma vez, quem comandou a festa foram os locutores Flávio Lima e Zito Costa Para mim é motivo de muito orgulho, alegria, fazer parte da programação especial dos 80 anos da primeira rádio do rachado de Sergipe e fazer parte dos 80 anos Só tenho a agradecer e dizer que é um marco histórico, não só para mim mas para todos que fazem a APL-P em participar dessa programação especial de 80 anos A gente está há 6 anos na rádio da APL-PAM, 630, a rádio de Sergipe Nós começamos com o programa Sertanejando, já tem 6 anos Na televisão já são 5 e para nós é um orgulho muito grande fazer parte da história da APL-PAM, 80 anos É muito bom, isso é muito satisfatório O programa foi transmitido nas rádios AM e FM diretamente do Mercado Antônio Franco em Aracaju E contou com a participação de cerca de 15 profissionais envolvidos na transmissão Além de apresentações musicais que embalaram o público de casa e aqueles que preferiram conferir tudo de perto Eu estou achando um evento maravilhoso, tem tudo a ver com a época junina Pé de Serra Autêntico, um evento muito bom que reúne toda a população daqui da região de Sergipe E também de outros lugares, como eu, que vim para prestigiar todo o ambiente aqui Inclusive quando eu vi que tem um forrozinho aqui, eu vim para cá para ficar pertinho O papel muito importante é divulgar a nossa cultura, a cultura de um povo A cultura que não podemos deixar acabar, eu estou vendo aí agora no mês de junho ela tocando só forró Forró de verdade, não toca outro tipo de música a não ser forró, o autêntico forró Isso é que é bom, está de parabéns toda a direção, todo o pessoal que trabalha E eu só tenho que agradecer e dizer assim, parabéns APL-P, parabéns pelos 80 anos Nesses 80 anos, o que não falta é cultura e informação na APL-P AM 630 E para celebrar esse momento marcante, nada melhor que uma programação especial Para homenagear a Rádio Mãe de todas as rádios sergipanas Um mês especial, não só por conta das festas de São João, de São Pedro, de Santo Antônio Mas esse mês de junho é ainda mais especial pelo fato de que essa grande emissora no rádio sergipano A emissora pioneira foi, a rádio difusão começou aqui, completando 80 anos Então é uma data muito especial, a gente fica muito feliz em fazer parte dessa grande festa E eu acho que quem ganha não são apenas nós que fazemos parte da emissora Mas sim os nossos ouvintes, que são a razão maior da existência da Rádio APL-P AM Desde o dia 1º de junho, a Fundação de Cultura e Arte APL-P Vem realizando uma programação especial Com o objetivo de cada vez mais se aproximar da população sergipana E divulgar a cultura do Estado A direção da Fundação de Cultura e Arte APL-P Sobre a orientação do nosso governador Quer cada dia mais fortalecer o nosso sistema de comunicação Parabéns pelos 80 anos Parabéns por essa realização mais uma vez aqui no mercado Com a participação popular Atraindo o coração do povo, dizendo O raio é seu, a APL-P é sua Utilize, contribua, colabore e seja também um protagonista desses 80 anos A AM APL-P 630, que comemora agora 80 anos Sempre teve desde o seu início Desde a instalação da rádio difusão em Sergipe Esse propósito e esse compromisso De fazer exatamente esse papel que nós estamos fazendo aqui Trazer a nossa cultura Trazer o nosso talento Como estamos aqui nesse momento com o Erivaldo de Carira Até o próximo dia 30 de junho O que não vai faltar é muito forró Você que está em casa, que nos dá a honra de nos ouvir Que você possa participar com a gente Aqui no mercado, no mercado do Augusto Franco No Gonzagão e na Orla A partir do dia 20 Nós vamos estar lá também transmitindo As 11 noites do Arraial do Povo E a gente conta com a participação dos nossos ouvintes Lá presente com a gente Coisa boa, é começar o programa Cantando o reino baiano Legenda Adriana Zanotto